Em 2015 a Marvel apostou no Homem-Formiga num projeto iniciado por Edgar Wright, um dos melhores diretores de comédia dessa geração, e eu imagino que a idéia era experimentar um novo tom nos filmes da Marvel, expandir o universo além dos heróis que a gente já conhece, abraçar um público mais afim de ver comédia do que ver um filme de super herói. Não deu certo, o estúdio não deu a liberdade que o Edgar Wright queria, ele pediu as contas e jogaram o filme no colo de Peyton Reed, um diretor medíocre de comédias. Paul Rudd entrou no projeto e junto eles pegaram as idéias do Wright, fizeram uns ajustes mequetrefs aqui e outros que o estúdio queria ali, e o primeiro filme do Homem-Formiga se tornou uma espécie de ponto fora da curva no universo cinematográfico da Marvel. Dá pra dizer que o primeiro Homem-Formiga é uma comedinha boba cheia de efeitos especiais com o personagem C, um público que aceita qualquer coisa e ainda assim rendeu seus bons 550 milhões de dólares pelo mundo. Depois o personagem reapareceu em Capitão América Guerra Civil e roubou a cena na luta no aeroporto. O Homem-Formiga não foi visto em Vingadores Guerra Infinita e isso sem dúvida é o combustível para atiçar a curiosidade do público sobre Homem-Formiga e a Vespa. Depois de participar da batalha no aeroporto na Alemanha em Capitão América Guerra Civil, Scott Lang está em prisão domiciliar por conta de ter ido contra o Acordo de Sokovia. Ele não atua mais como o Homem-Formiga e passa o dia cuidando da filha Cassie no conforto do seu lar, que é dividido com Luiz, que abriu uma empresa de segurança chamada XCOM. Acontece que ele passa a ter uma série de lembranças que não são dele e isso faz com que o Hank Pym o tire do conforto do seu lar. Nisso aparece uma personagem misteriosa que está atrás da tecnologia quântica e o nosso herói precisa evitar que essa tecnologia caia em mãos erradas. A Marvel atingiu um patamar invejado por todos os estúdios, criou um universo que tem o poder de atrair multidões, fazer bilhões de dólares e só o anúncio de um logotipo de um filme já o transforma em um dos filmes imperdíveis do ano. E Homem-Formiga, sendo um filme da Marvel, entra na lista de filmes que todo mundo precisa assistir, ainda mais tendo a responsabilidade de ser o primeiro filme depois dos infames acontecimentos de Guerra Infinita. O problema é que Peyton Reed é um diretor medíocre que não tem capacidade de fazer comédia como Taika Waititi, que não tem a sensibilidade de um Ryan Coogler e que não tem a audácia de um James Gunn. Também fica claro que dessa vez os caras não tinham o projeto do Edgar Wright nas mãos para trabalhar em cima, e a continuação precisou de nada menos do que cinco roteiristas, e mesmo assim o produto entregue é uma continuação simples, fácil e muito mais genérica do que o original. No final tem um roteiro fraquinho, básico, que aposta em piadas rasas, o que salva o filme é que ele é carregado pelo carisma e pela confiança do Paul Rudd, que é um ator muito bom. Homem-Formiga e a Vespa tenta não escapar muito do original, mas depois de Pantera Negra e Guerra Infinita é complicado tentar ver algo que não tenha nada de novo para oferecer. E o pior, ele se esforça para evitar comparações com Thor Ragnarok e consegue, Thor Ragnarok é uma comédia que me fez rir. Homem-Formiga e a Vespa é inofensivo, esquecível e que parece apostar muito mais na correria do que no humor. A pancadaria é mais importante do que as emoções, e o resultado é um roteiro perdido, desesperado, e que não chega a lugar algum. A técnica de rejuvencimento criada pela Marvel é muito, muito, muito boa, mas muito boa mesmo, a gente percebe que fica melhor a cada filme. Do Robert Downey Jr, novinho, até o Kurt Russell, que dizem ter sido rejuvenescido apenas na maquiagem, coisa que eu duvido, até chegar na Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e Laurence Fishburne. Esse rejuvenescimento é a coisa mais impressionante do filme de longe. Paul Rudd carrega o filme nas costas, e Michael Pena ainda é responsável pelas melhores piadas do filme. As cenas de ação são divertidas e cheias de correria. O roteiro é fraco, simples e meio bocó, cheio de piadas fracas e sem graça. A vilã principal, Fantasma, surge com um senso de urgência que dilui durante o filme e que a gente se pega não se importando com ela. E não vale a pena gastar seu rico dinheirinho com 3D, mas não vale mesmo. Olha, eu até gosto do primeiro Homem-Formiga por ser uma bobagem inocente, e tenho noção de que é bem meia boca, tanto que eu nunca me interessei em rever esse filme. Só que Homem-Formiga e a Vespa conseguem ser ainda menos interessantes com o enredo que lembra filme de Scooby-Doo, com os nossos heróis correndo pra lá e pra cá, fugindo o tempo todo dos vilões, correndo atrás do laboratório e com algumas piadas muito ruins pelo meio. A gente não tem certeza nem de quem é o principal vilão, a gente olha pra cada um dos três, sim, tem três vilões, e nenhum deles realmente parece servir pra mover a trama. E a ação do filme é melhor do que a comédia, ou seja, tem um investimento visual maior do que um investimento em texto, e esse vazio incomoda e deixa tudo esquecível. Qual super-herói da Marvel você gostaria que tivesse um filme solo? Deixe a sua resposta nos comentários e lembre-se de se inscrever também lá no meu Instagram, arroba nerd rabugento. Agora tem um lance de fazer vídeos pro IGTV, mais um negócio pra me dar trabalho. Mas fazer o quê, né? Tem que fazer. Então vai lá e se inscreve e me ajuda a me empolgar a fazer vídeos pro IGTV. Tchau, tchau.